A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Está aberto até 29 de fevereiro, um novo prazo prorrogado, o convite à manifestação de interesse para a nova ferramenta de aconselhamento a pedido e adaptado para as regiões ultraperiféricas. Criada pela Comissão Europeia, esta ferramenta pode apoiar a elaboração de planos de desenvolvimento regional e a aproveitar as oportunidades dos instrumentos, fundos e programas da União Europeia, nacionais e internacionais. A ferramenta destina-se a autoridades públicas regionais, organizações responsáveis ou envolvidas no financiamento e ou na execução de uma política ou programa fundo de uma região, operadores económicos, tais como pequenas e médias empresas e ou grupos de pequenas e médias empresas, organizações empresariais, regionais, universidades, centros de investigação, entre outros. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web em europedirect-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Música